Hoje é dia 22 de fevereiro de 2012, a Liz está com 5 meses e 10 dias, 11 dias, e ela está começando a comer agora. Eu tenho aqui uma manguinha, e ela está doida na manguinha. Aqui a manguinha, que beleza. Vamos ver se ela vai fazer. Não fica tão longe. Não, a manguinha. Cadê a manguinha? O que é agora? Ela está assustada com a câmera. Ela está puxando minha mão aqui, mamando na manguinha. Que delícia. Se esbaldando na manguinha. Que delícia, mamãe. Que dochinha. Agora me dá aqui essa manguinha. Tchau, tchau. Para cima, Té. É um desespero. Ai, que delícia. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para ver o que ela faz. Ai, meu Deus, está pingando tudo aqui. Levanta. Espera, deixa eu afastar um pouco. Querendo morder, mas não tem dente. Dá tchau, tchau. Tchau nada, quero a minha manga. Tchau.